Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um pouco do meu berçário, né? Vou falar um pouco sobre ele, como eu montei ele. Quando eu fiz, eu mostrei ele aqui no passo a passo, se vocês quiserem conferir aí, eu tenho um vídeo aqui no canal de como eu montei ele no dia. E como eu iniciei ele, que na verdade todos os dias a gente tá jogando uma folhinha no berçário, né pessoal? Eu tô sempre aqui assim, às vezes eu tenho uma plantinha que eu comprei, eu já vou lá, já coloco uma folhinha no berçário pra garantir que se eu tiver algum probleminha com ela, ela já tem mudinhas pra me dar. Eu fiz isso aqui pessoal, com essa aqui ó, correndo com a chaviana, porque a chaviana eu comprei uma mudinha dela muito pequena e eu não dou sorte com chaviana, primeira vez que eu tô tentando, né? Que tá dando certo aqui, então eu já tirei as folhinhas, já coloquei aqui, vou tirar uma folhinha seca que tá aqui em cima dela, então já coloquei aqui pra garantir, né? Se eu perder ela, vou tentar, pelo menos uma dessas aqui tem que dar certo pra mim. Então pessoal, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixe seu joinha pra mim, se inscreva no meu canal, comentem, se vocês também gostam de fazer berçário, como vocês fazem o berçário de vocês, compartilhem também com quem gosta de suculentas, né? E eu agradeço demais a cada um de vocês, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, que tá sempre me dando força, me ajudando aqui no meu canal, né pessoal? Se não fosse por vocês, eu não estaria fazendo vídeo. Então eu faço pra ter essa troca, eu compartilho o pouco que eu sei e também o que vocês me ensinam aí, eu sempre coloco aqui na prática também. E hoje eu vou até fazer um vídeo mais tarde e vou mostrar pra vocês aí, uma inscrita me deu uma sugestão, depois ela vai saber quem é, que eu vou fazer e vou mostrar pra ela o que eu tô fazendo aqui, né? Então pessoal, começando aqui, mostrando pra vocês, esse berçário, eu coloquei o meu substrato normal, que eu uso nos meus vasos, no geral, em todas as suculentas. Não precisaria, pessoal, não precisa da gente ficar muito investindo no substrato, em coisa pra poder pro berçário não, porque o berçário é por pouco tempo. E o que acontece? As plantas vão crescendo, vão desenvolvendo, a gente já vai trocando de vaso, né? E outra coisa, as folhas, elas têm muitos nutrientes pras suas plantas. O que acontece? As suas plantas, quando elas já têm, estão com a folhinha ainda, as mudinhas, elas estão na folhinha, elas não precisam de mais nada. Então, rega, pode regar, não tem problema regar, pode regar, pode burrifar, igual a Kátia até me perguntou aqui se poderia burrifar, porque tá com raízes muito pequenas. Mas pode burrifar, não tem problema, se você esquecer de regar também, não tem problema nenhum, o que elas precisam tá na folha. E elas vão alimentar dessas folhas e não precisam de mais nada, é como se fosse um bebê, né? Enquanto tá amamentando, não precisa de comida, né? Tem a mãe ali, tá tomando leite materno, é bem parecido. Elas precisam da folha, a folha tá ali, não precisa de mais nada, não precisa de comida, não precisa de água, nem nada. Então, depois que elas começam a enraizar, aí sim, elas vão buscar mais alimento, né? Elas vão buscar mais adubação mesmo, o que ela precisa, né? Os nutrientes que ela precisa. Só que a gente não precisa de ficar com essa neura, meu berçário, como que eu vou cuidar, como que eu vou... A gente tem que tomar cuidado com rega, excesso de rega. Mas se pode regar, pode sim, pode regar. Pode colocar substrato bom, pode fazer uma preparação boa, ou não precisa também. Se você colocar simplesmente elas dentro de uma caixa de ovo, por exemplo, aqueles que a gente fala pente de ovo, que na minha região fala pente, né? Ou cartela, aí, dependendo do local aí que vocês chamam, você pode colocar simplesmente a folhinha lá, ela vai enraizar, ela vai brotar, e não tem problema nenhum. E vocês vão ter o mesmo resultado da pessoa que tá fazendo um berçário, né? Com substratos adubados e tudo mais. Voltando aqui, pessoal, eu tive que parar um pouquinho, tava tendo muito barulho aqui, perto. E voltando aqui, então... Então, pessoal, a gente pode colocar no substrato assim, né? Da forma que eu coloco. É a forma mais correta, mas, né? Pra poder já enraizar e buscar os nutrientes do substrato. Mas, se você também colocar, igual eu tava falando, num recipiente também, sem nada, sem substrato, sem nada, elas vão brotar do mesmo jeito. Olha aqui o exemplo dessa daqui. Essas aqui nunca tiveram contato com substrato, pessoal, tá vendo? Desde quando tirou da planta mãe. Elas tão com raízes, ainda limpinhas, porque não tiveram contato, né? Tão alimentando apenas da folha. Tava num recipiente, num copinho, sem nada, né? Sem rega nenhuma. E tão bonitas, pessoal, do mesmo jeito das outras. Vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só. Tá vendo? Essa daqui tava sem terra, sem nada. E essas outras plantadas aqui, né? Então, é a mesma coisa, pessoal, não muda nada. Ela alimenta da planta, da folha, que é a mãe delas, né? Então, elas alimentam bem, elas ficam super bem. E a gente pode estar regando o substrato assim que tiver seco. Mesmo pra ajudar, né? Porque, às vezes, as raízes ficam assim pra cima. E tem algumas que ficam muito curvadinhas. Até coloquei aqui no dia algumas Black Prince. Mas as minhas Black Prince que eu coloquei aqui no dia, Elas nem foram assim, elas não brotaram, não. Muitas eu perdi. Eu não tô vendo delas aqui. Muitas eu perdi delas, pessoal. Eu até coloquei elas viradinhas. Porque a Black Prince gosta muito de ficar enrolando as folhas. Eu acho que a Black Prince mesmo eu perdi todas. Não tô tendo dela aqui, não. Não tô vendo dela. E essa aqui, ó, essa grandona seca. Isso aqui é um teste que eu fiz. Eu coloquei aqui uma Beach Waves pra tentar ver se brotava, né? Por folha. Ela não brota mesmo, pessoal. Ela simplesmente desidratou, secou. Eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Não deu em nada. Então, coloquei uma menor aqui também. Não deu em nada. Então, elas não enraizam mesmo essas grandonas, né, pessoal? É planta gigante. Elas dão broto. A Beach Waves ainda dá broto no caule. E bastante. Então, não precisa nem de decapitar, né? E algumas só dão pela haste floral mesmo. No caso da Mauna. E várias outras aí, né? Então, aqui, pessoal, só as pequenas mesmo. Que tão indo muito bem. Tão grandes, né? Cheio de mudinhas aqui de todo tipo. Tão muito bonitinho o meu berçário. Olha só. Como que tá bonitinho. Aqui tem croma. Tem várias outras aqui, olha. Que já tão grandinhas. E ainda estão muito bem. Olha essa croma. Eu coloquei aqui também. Algumas da... Eu acho que essa é Melaco. É da Melaco. Olha só. Porque elas são muito parecidas. Assim, não dá nem pra gente definir, né? E saber qual que é. Não dá pra distinguir uma da outra. Mas eu acredito que essas aqui são... São até da solução da Melaco mesmo. Porque ela é mais compridinha. A folha dela é um pouco maior. E aqui também tem outras aqui, ó. Essa aqui é croma. Porque a croma é fosca. Então, eu coloquei várias mudinhas aqui. E depois que brotar também, a gente vai ver, né? Qual que é. Qual que é aqui direitinho. Então, pessoal. Outra coisa que eu faço. Que eu já tinha começado aqui no início do vídeo. É colocar sempre as folhas. As primeiras folhas da suculenta que eu comprei. Comprei uma suculenta nova. Cheguei com ela aqui. No meu cultivo. Eu já tiro folhas dela e coloco pra germinar. Porque, às vezes, pode acontecer uma coisa ou outra. E a gente perder, né? A suculenta morrer. E aí, a gente já salva mudinhas dela. Pra gente continuar o cultivo dela, né? Aí, a gente vai tentando até acertar. Aqui tá o exemplo da minha... Da minha... É... Chaviana. Que eu já tirei essas mudinhas aqui. Tem quatro folhinhas brotadas aqui. Porque o meu medo de não dar certo de novo, né? Mas eu vou tentar e eu vou conseguir. Se Deus quiser. Então, pessoal. O vídeo de hoje era isso. Era pra mostrar mesmo o berçário. E como a Kátia perguntou se podia borrifar nas folhinhas, né? Que estão com raízes pequenas. Pode borrifar. Sem problema, Kátia. Mas não deixa o substrato molhado por muito tempo. Porque elas não gostam, né? De substrato molhado demais. Mas pode estar sempre regando. Sem medo. Pode regar o substrato. Pode também passar vários dias sem rega. É uma coisa sem estresse. Ficou na sombra. Esse aqui tá na sombra. Passa por ele pouquinhos raios de sol da manhã. Pouco tempo também. E no máximo uma hora de sol se passar aqui por ele. Então, ele tá na sombra. Tá muito bem. E não precisa de ficar com muitos cuidados, não. Ele tá ótimo. Tem quem goste de estar regando também com água da canela em pau. É muito bom pra aumentar as raízes, pessoal. Aí fica a gosto de cada um, né? Se você também interessar em colocar a água da canela em pau, é muito bom. Eu não usei aqui ainda não. Eu quero até começar a usar. Eu aprendi isso no canal da Luciana Soares. Uma pessoa maravilhosa. Que tem muito conhecimento também. Que ensina muita coisa importante lá no canal dela. Então, ela ensinou. E eu quero fazer isso. Por enquanto, não coloquei ainda não. Mas, pelo jeito, é muito bom pra aumentar o enraizamento das plantas. Então, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu joinha pra mim. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.